Nos vídeos anteriores falamos sobre os aglomerados abertos, sobre a base de dados do Apoge e como obter e acessar seus dados. Aqui nesse vídeo iremos reproduzir como funciona o estudo de pertinência de estrelas de um aglomerado aberto. Para dar início a esse estudo, vamos abrir o arquivo do DR17 no TopCat, cuja obtenção dos dados e procedimento de abertura foi apresentado no vídeo anterior. No banco de dados do Apoge não se conhece a priori onde os aglomerados abertos se encontram. De uma forma geral, a busca é feita no entorno de cada posição do céu observada e se identificam parâmetros que sejam comuns a todos os objetos do entorno. De forma ilustrativa, podemos usar como referência um campo de busca já identificado de uma região em que existe um aglomerado aberto chamado ASC16. Como a maioria dos aglomerados tem diâmetro angular aparente entre 0 e 1 graus, com diâmetros que decrescem exponencialmente, optamos por mostrar o entorno da posição escolhida com um valor pouco menor do que 1 grau para restringir o número de estrelas identificadas. Dado um par de coordenadas galácticas onde se quer verificar a existência de um aglomerado, delimitamos a busca em um campo de formato quadrado, cujos lados são do tamanho do suposto diâmetro angular de um aglomerado aberto. Para obter o valor máximo do intervalo da longitude galáctica, basta somar o valor da metade do diâmetro do aglomerado com o valor da longitude galáctica do ponto escolhido. Para obter o valor mínimo do intervalo da longitude galáctica, basta subtrair o valor da metade do diâmetro do aglomerado com o valor da longitude galáctica. O mesmo procedimento deve ser feito para o intervalo da latitude galáctica. Em nosso caso, a longitude galáctica e a latitude galáctica são respectivamente 201 e menos 18 aproximadamente, de modo que o intervalo entre as longitudes está entre 200 e 201 e o intervalo da latitude está entre menos 19 e menos 17 aproximadamente. No TopCat, utiliza-se a ferramenta Subset para selecionar quais estrelas se encontram nessa região do céu. Isso é feito acessando-se o menu Views e depois selecionando a opção Row Subsets. Será aberta uma nova janela, onde devemos clicar no sinal Mais. Na nova janela aberta, escreva o nome do subset. Em seguida, insira a expressão com a delimitação de busca, que no nosso caso é redigido como está sendo apresentado na tela. Pressionando-se OK, é iniciado o processo de filtragem dos objetos. Após o tempo de carregamento, veremos a quantidade de estrelas encontradas nesse campo. No nosso caso, foram 267 estrelas. Agora, vamos criar um gráfico apresentando os objetos dentro dessa região. Devemos fazer um Plane Plot com esse subset. Clique em Graphics e selecione a opção Plane Plot. Caso a janela não seja visualizada como um todo, basta maximizá-la. Como parâmetro de comparação, utilizaremos as informações do telescópio Gaia sobre o movimento próprio das estrelas. Na aba Posição, indicamos que o eixo X será o movimento próprio de ascensão reta do Gaia. No eixo Y, devemos colocar o movimento próprio de declinação correspondente. Na mesma janela, vá até a aba Subsets, desmarque a opção All e selecione o subset que criamos para o ASCII 16. Iniciará um novo processo de filtragem de dados. O gráfico exibido deverá ser reescalado para exibir apenas os dados filtrados utilizando-se o botão Rescale Plot. Nesse gráfico, é possível reconhecer a concentração de objetos com parâmetros muito próximos entre si, o que é um indicativo de serem objetos de uma mesma origem. Podemos delimitar ainda mais a primeira etapa de filtragem de objetos fazendo um novo subset, selecionando apenas as estrelas que se encontram na região de maior concentração do gráfico. Para corroborar a região de maior concentração de estrelas, o histograma do movimento próprio é um excelente guia, como podemos observar junto ao gráfico. Deve-se clicar no ícone de seleção e, após selecionar a região, clicamos no mesmo ícone para escrever o nome do novo conjunto. Por fim, confirmamos selecionando a opção Add Subset. Com essa etapa concluída, podemos a partir daqui chegar ao nosso objetivo, que é produzir o diagrama de cor magnitude do conjunto de estrelas selecionadas no subset, que para um aglomerado em que todos os objetos estão na mesma distância, equivale a um diagrama HR. Assim, poderemos verificar se o padrão está coerente com o esperado. Basta fazer um novo Plane Plot. Mais uma vez, clique em Graphics e selecione a opção Plane Plot. Após abrir a janela, no eixo X, deveremos colocar a magnitude BP do Gaia, e no eixo Y, colocaremos a magnitude G do Gaia. O próximo passo é clicar em Subsets, desmarcar a opção All e marcar apenas o nosso subset melhorado. Agora vá até Axis e selecione a opção Y Flip. Assim que o programa carregar, teremos o resultado. Note que aqui neste exemplo, de fato, temos um perfil coerente com o aglomerado aberto. No próximo vídeo, nós mostraremos outras técnicas para criar gráficos de gradientes de abundâncias químicas com os dados do APOG. E aí E aí E aí O que é isso?